Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques de hoje. Governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou do Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses. Prefeitura de Foz do Iguaçu informa que já está disponível o Programa de Recuperação Fiscal de Foz do Iguaçu Refis 2024. Diversidade cultural nos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. O DC Notícias Web está no ar. Olá, nós abrimos esta edição do DC Notícias Web falando que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou do Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranenses, promovido pelo sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. O evento marcou dois grandes anúncios. O lançamento do novo ciclo do Plano Paraná Cooperativo com previsão de faturamento de R$ 500 bilhões até 2030 e a assinatura de um protocolo de intenções entre o setor produtivo e o Estado para a preservação ambiental. Exatamente. Hoje é uma alegria participar desse grande encontro do cooperativismo do Paraná. Todas as cooperativas reunidas anunciando e prestando conta do faturamento de R$ 200 bilhões, que era uma meta para 2026, que foi batida em 2023 e agora a apresentação dessa nova meta do cooperativismo do Paraná de R$ 300 bilhões de faturamento por ano, que eles querem chegar em 2026. Uma meta audaciosa, mas que pelo crescimento que a gente tem acompanhado o cooperativismo no Estado, eles vão conseguir bater essa meta. E para nós isso é geração de emprego direto. É muita nova agroindústria, novos parques industriais, é emprego no nosso interior, é o fortalecimento da economia e do agronegócio paranaense e é a consolidação do Paraná como supermercado do mundo, que é o que nós queremos cada vez mais nos consolidar. Nós estamos já com muito investimento em infraestrutura para atender toda essa demanda de crescimento e para que melhore a logística das cooperativas do agronegócio como um todo. investimento no porto, hoje o maior investimento portuário do Brasil no porto de Paranaguá, investimento em ferrovia com a privatização da Ferroeste, que nós vamos encaminhar agora nos próximos dias para a Assembleia. Nós temos também as duplicações que nós já anunciamos, algumas que nós já fizemos, outras que nós já anunciamos e outras que já estão em obra, justamente para melhorar cada vez mais a nossa logística. E agora a gente fala que o excesso de velocidade é a infração de trânsito mais cometida pelos motoristas aqui em Foz do Iguaçu. Mais de 43 mil multas de trânsito foram emitidas no primeiro semestre em Foz do Iguaçu por infrações diversas. O número foi repassado pelo Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, e engloba autos gerados em operações das forças de segurança, estacionamento rotativo e fiscalização eletrônica. Conforme o levantamento, as infrações mais comuns na fronteira são o excesso de velocidade, com 18.423 registros de janeiro a junho, seguido pelo estacionamento irregular em via pública com 8.446 ocorrências, falta do uso de segurança com 4.780 situações e o uso de celular na direção com 1.561 flagrantes. Todas essas ações, além de pesar no bolso do motorista, gera pontos na carteira de habilitação e ainda acaba ocasionando acidentes graves na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, neste ano de 2024, já foram atendidos mais de mil ocorrências de trânsito na cidade. Em todo o ano passado, segundo estatísticas do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz, ou Foz Trans, foram registradas 173.576 multas diversas, em valor total de arrecadação, que ultrapassa 16 milhões. O montante recolhido neste ano ainda não foi informado pelo órgão. Dentre vários fatores, o grande número de veículos nas vias de Foz é um ponto que contribui para o grande índice de infrações e, consequentemente, acidentes. Atualmente, a cidade conta com uma frota de 221.436 veículos em circulação. Os dados correspondem ao último levantamento realizado pelo Ministério dos Transportes, divulgado no final de julho deste ano. Os números apontam um crescimento de 10% em relação ao mesmo mês, em 2023, quando o município possuía um total de 201.485 veículos cadastrados. Acadêmicos do Centro Universitário DC receberam o certificado de aprovação para trilhar uma nova etapa profissional, participar do programa de estágio acadêmico na Disney. Um dia de celebração. Os acadêmicos do Centro Universitário União Dinâmica das Cataratas, o DC, que participaram da entrevista para vivenciar uma experiência única de estudos na Universidade Central da Flórida, o CF e trabalhar nos parques da Disney, receberam a tão esperada notícia, o certificado de aprovação para participar do programa. Fico muito feliz, né? Eu estava conversando com alguns pais, eu conheço desde a infância, né? Alguns. É um momento feliz, né? Porque é um conjunto, é uma operação que tem que ter um conjunto, né? Primeiro, o aluno tem que querer, né? A instituição tem que dar essa oportunidade que nós temos e desse convênio e os pais têm que também querer. Então, você tem que ter a instituição querendo os pais e o aluno. E tem muita gente que, às vezes, o aluno quer e os pais não apoiam, ou, às vezes, os pais querem que o filho vá e o aluno não quer. Então, a gente fica muito feliz, assim, que são pessoas, como eu digo, abençoadas. É uma oportunidade de Deus maravilhosa, né? De ser jovem, os pais apoiando, fazendo uma experiência internacional. Isso fica para o resto da vida, né? Eu tive essa oportunidade muito cedo, eu tive uma mãe também que trabalhou lá, eu acho que muda a vida para sempre da pessoa. E o sentimento de felicidade é nítido nos estudantes, que estão a um passo dessa nova etapa. Felicidade muito grande ainda, digerindo toda a informação, digerindo tudo o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a ficha só cai mesmo no dia que eu chegar lá, porque antes disso a gente está na ansiedade, né? Mas a ansiedade é muito boa, né? A ansiedade há dois dias atrás era para entrevista ainda, mas agora é uma ansiedade muito boa de chegar lá e poder aproveitar tudo isso, né? E agora é esperar, ir planejando, fazendo os documentos e depois aproveitar. E quem também ficou orgulhoso com essa conquista são os pais dos acadêmicos. A gente sabe que é para o futuro dela, né? Ter essa oportunidade que a UDC está proporcionando também para eles, ter essa experiência de trabalhar na maior empresa de entretenimento do mundo, isso aí não é para qualquer um. Então, deixa a gente muito feliz. Claro, coração apertadinho, como você disse, mas assim, a emoção vale mais, né? E isso aí eu espero que traga para ela, para a minha filha e para os outros três também que estão juntos, uma experiência boa que possa ser usado isso daí no futuro deles. É muita emoção, muito orgulho. O João, desde pequeno, sempre falou em desbravar o mundo, né? Então, a gente se realiza nele. Ele vai voltar muito mais maduro do que já está indo. Ele sempre foi um menino muito maduro, mas acredito que vai crescer bastante com a experiência de estudo, de trabalho, né? Conviver com outras pessoas, outras culturas. É uma alegria muito grande, né? A gente fica com o coração, não cabe no peito, né? Tanta alegria e tanta honra, né? Porque foi uma coisa que ele também, ele conquistou, né? Ele que foi atrás disso, então, a gente está sempre junto para dar o suporte, mas é uma alegria muito grande mesmo. Na ocasião, os estudantes Camila Batiste e Antônio Fontella, que voltaram há dois meses do estágio acadêmico da Disney, contaram como foi a sua experiência e deram dicas aos acadêmicos que irão trilhar esse caminho. É muito gratificante poder saber que a gente pode instruir os próximos que vão com a nossa experiência, com o que a gente passou. Eu estou me sentindo como se fosse a minha vez, a vez que eu estive aqui com os meus pais, muito eufórica ainda, eu estou sentindo essa emoção de novo, estou bem emocionada. E é muito bom saber que mais gente vai ter essa oportunidade agora. E eles estão num caminho que a gente já começou a trilhar, então eles têm a gente para se orientar, para tirar dúvidas, e eu estou totalmente à disposição deles com o maior carinho, ajudo eles. E é muito gratificante ver que a gente conseguiu desbravar essa nova oportunidade. É muita felicidade de ver que a galera conseguiu passar, eles conseguiram funções muito legais, fiquei muito feliz por eles. E já dá uma nostalgia, assim, né, de como eu me senti no momento que eu descobri que eu ia para lá também, de lembrar todo o processo, todo o início. Então eu fico muito feliz por eles, porque eu sei o que eles vão viver. Então, assim, é uma sensação inexplicável. Eu estou ressentindo o que eu se sentia no passado. Orgulho, né? Orgulho é uma satisfação que passou rápido, passou muito rápido. Isso que eu acho que eles devem aproveitar o máximo possível, né? Porque o Antônio foi uma sugestão que eu dei, assim, que ele estava num momento que ele estava buscando decidir o que ele queria fazer da vida, né? Estava um pouco... e eu, para tranquilizá-lo, sugeri que ele fizesse um intercâmbio. E aí, para a minha surpresa, ele mostrou a determinação que ele sempre teve, foi atrás e conseguiu. Então foi excelente, assim, né? E aí voltou realizado, né, da experiência e foi um aprendizado enorme. Fez muitos amigos, muitas experiências. Valeu a pena e que o Antônio tem um caminho lindo para seguir e ele vai atrás dos sonhos dele. Ah, felicidade. Muita felicidade. Muito feliz com ela. Ter realizado o sonho de ir para a Disney. A seguir diversidade cultural nos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu no mês de julho. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao UDC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestipular UDC, agente sua prova. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é a mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Estamos de volta com o DC Notícias Web. Agora falando para você que o Paraná encerra o período epidemiológico 2023-2024 da dengue. Com 595 mil casos, o secretário de Estado da Saúde, César Neves, falou das ações que o Paraná pretende ampliar no combate à doença. Amigos, terminamos hoje o nosso ano epidemiológico das adoviroses, da dengue, da zika, da chikungunya. Foi um ano extremamente difícil. Confirmamos quase 600 mil casos em todo o Estado do Paraná e, infelizmente, perdemos 610 paranaenses. Um desafio muito duro para as famílias paranaenses, para a população do Estado. Tivemos um fenômeno climatológico que também foi decisivo nesse ano tão difícil para todos nós. A antecipação do fenômeno alíneo trouxe uma mudança climatológica muito antes do que era previsto. E isso fez com que criasse todo um hábitat favorável à proliferação do mosquito da dengue. E percebemos também, nesse ciclo epidemiológico, que o próprio inseto está conseguindo adaptar-se a formas adversas que antes não era possível. Muito foi feito e muito temos pela frente. Várias estratégias temos nos nossos horizontes, que começam agora, para o próximo ano epidemiológico. Tivemos, nessa semana, a inauguração das duas fábricas da bactéria Volbachia, uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. É mais uma ferramenta importante no combate do inseto transmissor da dengue. Também temos uma parceria que já utilizamos nesse ano epidemiológico, queremos ampliar do horavante, com o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, no sentido de fazer um georreferenciamento das áreas de risco, para que as nossas equipes de campo sejam cada vez mais assertivas. Temos também reuniões marcadas para os próximos dias, para falarmos sobre estratificação de risco, para que possamos nos debruçar nas macros, nas quatro macros do Estado, e evidenciarmos quais são as áreas que devemos ter mais afinco e mais controle. Temos para o ano que vem também, a questão de uma vacina mais expandida. A desse ano valeu como experiência, mas todos nós sabemos que era em quantidade ínfima, não chegou a 2% do público-alvo. Mas mesmo assim, tivemos em algumas localidades que remanejar vacina por falta de procura. Isso nós temos que vencer. Ano que vem nós temos a perspectiva do Instituto Butantan colocar um quantitativo muito mais numeroso, uma vacina que vai cobrir os quatro sorotipos da dengue, e se faz necessário cada vez mais que a gente acredite na vacina e que a gente utilize também como instrumento de combate. Mas não é o único. Aquelas medidas que nós nunca nos cansaremos de dizer continuam na moda, que é a grande participação do povo paranaense. Cada um cuidando do seu quintal, do quintal do seu vizinho, isso é uma prova de cidadania. Se não tem mosquito, não tem dengue. Se não tem dengue, não tem óbitos. Não tem perda de vidas humanas. Os desafios estão postos. Os desafios são muito grandes. E nós não paramos nunca. Nos próximos dias, nossas equipes estarão debruçadas junto com o Ministério da Saúde, onde vai ser feito um balanço nacional para que nós possamos compartilhar não só as nossas potencialidades, como também as nossas fragilidades, para que no próximo período epidemiológico tenhamos um combate mais assertivo e, oxalá, tenhamos a perda de menos vidas de paranaenses. O Marco das Três Fronteiras, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque das Aves receberam visitantes de diversas nacionalidades nesse mês de julho. No mês de julho, o Marco das Três Fronteiras recebeu mais de 55 mil visitantes, de 63 nacionalidades diferentes. Em comparação com o ano passado, o movimento turístico aumentou 3%, sendo que em julho de 2023, o Marco recebeu 53 mil e 914 pessoas. Além dos brasileiros, as nacionalidades que tiveram o maior número de turistas durante esse mês foram a Argentina, Chile, Estados Unidos, Peru, Paraguai, México e entre outras. Já as Cataratas do Iguaçu registrou a visita de mais de 200 mil turistas e moradores das cidades vizinhas ao parque durante esse mês de julho. Desse número, os estrangeiros representam 36,4% dos visitantes. Mais de 124 nacionalidades conheceram as belezas das Cataratas do Iguaçu em julho e os países com mais representantes foram Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai e França. Na lista dos turistas brasileiros, os paranaenses lideram a visitação, com 38 mil visitas. Em seguida, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. De janeiro a julho de 2024, o atrativo já recebeu mais de 1 milhão e 57 mil pessoas. Outro ponto turístico que registrou números expressivos de visitantes durante o mês de julho foi o Parque das Aves, sendo que mais de 90 mil pessoas passaram pelo atrativo. Desse número, 72% são brasileiros, 19% são argentinos e 1,35% paraguaios. Durante o mês de julho, o Parque das Aves recebeu visitantes de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de turistas dos Estados Unidos, Uruguai, França, Alemanha e Peru. E veja a seguir, contribuintes podem regularizar dívidas com o município através do REFIS 2024. A Prefeitura de Foz do Iguaçu trabalha para tornar nossa cidade mais resiliente. Isso significa investimentos em grandes obras contra alagamento, ações de limpeza e desobstrução de galerias, manejo e substituição de árvores. Assim, preparamos a cidade contra os efeitos das mudanças climáticas. Contribua! Utilize os serviços disponíveis em nossa cidade. Você colabora com a limpeza urbana e ajuda a evitar transtornos. Prefeitura de Foz. Trabalho que dá resultado. A pós-graduação UDC é um caminho estratégico para quem busca excelência acadêmica e destaque no mundo corporativo. Com uma ampla variedade de cursos, programas especializados e corpo docente renomado, a UDC oferece o suporte necessário para alcançar os seus objetivos. Seja na pesquisa ou na aplicação prática do conhecimento, aqui na UDC você está preparado para os desafios do mercado. Com mais de 140 laboratórios disponíveis, é possível aprimorar os seus estudos de maneira prática e inovadora. Pós-graduação UDC, mas pode chamar de futuro. Faça parte dessa jornada. Entre em contato conosco hoje mesmo e transforme-se. De volta e agora falando que a Prefeitura de Foz do Iguaçu informa que já está disponível o Programa de Recuperação Fiscal de Foz do Iguaçu, o Refis 2024. Essa medida oferece descontos de até 100% nos juros e multas para débitos vencidos até 31 de dezembro de 2023. A oportunidade de regularização de dívidas pendentes com o município em 2024 já está disponível. O Refis, desse ano, já iniciou para ajudar toda a população da cidade. O Refis está vigente. É um programa do município que concede desconto de multas e juros para o contribuinte que tem dívidas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, é um programa que acontece anualmente e ele concede uma facilidade para pagamento deduzindo as multas e os juros. É isso que está vigente. O contribuinte pode fazer os pagamentos das suas dívidas com desconto 100% sobre as multas e juros. Todos os contribuintes que possuem dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2023, sejam elas de IPTU, ISS, de taxas, seja de taxas de licença, taxas de serviços públicos ou também de créditos não tributários, como é o caso de autos de infração, do PROCON, autos de infração do município, parcelas de adquisição de imóveis da área industrial, etc. Enfim, todos os tributos podem ser agraciados pelo Refis. O contribuinte tem a disposição no portal do município, essa é a primeira opção mais fácil. Basta que ele faça o acesso no banner Refis e aí ele pode optar entre pagar a vista ou fazer o parcelamento, ainda pode fazer em quatro parcelas com 100% de desconto. Então, a primeira opção, no portal do município, o Refis está disponível. Ele pode também buscar aqui na Secretaria da Fazenda, pessoalmente, pode vir aqui, que nós atendemos o contribuinte e concedemos tanto a guia como o parcelamento, caso ele desejar. E existe a opção também de ele solicitar via WhatsApp. A modalidade de pagamento é o pagamento através de um boleto, seja na cota única, pagamento à vista, ou no parcelamento, são gerados boletos e ele faz o pagamento. O PIX o município ainda não habilitou, infelizmente, então é pagamento de boleto na rede bancária autorizada e também nas casas lotéricas, é onde ele pode fazer o pagamento. O contribuinte tem a opção de fazer pagamentos parciais, não necessariamente ele tem que quitar toda a dívida dele. Vamos imaginar, o contribuinte tem R$ 5.000 para fazer o pagamento, mas ele só consegue pagar R$ 3.000, não tem problema, ele pode fazer o pagamento dos R$ 3.000, esses R$ 3.000 recebem o benefício. Os outros dois, caso ele não consiga, não tem problema nenhum. Fica para o próximo ano, daí ele paga na forma que ele puder. Mas, enfim, deixando sempre claro que o Refis não significa que ele tem que fazer a quitação integral, não, ele pode fazer quitação parcial. Para o contribuinte, são duas, principalmente, duas razões. A primeira delas é ter esse benefício de não pagar nenhuma penalidade, ou seja, nada de multa e juros. A segunda opção é a tranquilidade do contribuinte de não ser protestado, de não ser ajuizado, porque a dívida, uma vez que ela venceu, ela entra em dívida ativa, ela é inscrita em dívida ativa, e a partir daí a procuradoria inicia o processo de cobrança. Primeiro, extrajudicialmente, que é através do protesto, e, na sequência, ela faz o ajuizamento. Então, para o contribuinte evitar essas, vamos aqui colocar, entre aspas, dor de cabeça, porque tanto o protesto como o ajuizamento, ele traz transtornos para o contribuinte, porque tem custas a pagar, ele tem que correr atrás, depois pedir baixa dos processos. Então, ele podendo evitar, é melhor. Então, o Refis, ele facilita que o contribuinte faça o pagamento ou o parcelamento, tanto um como o outro, evita o protesto, evita o ajuizamento. São duas finalidades básicas. O município, ele tanto quer atender o contribuinte, trazer uma facilidade para o contribuinte que possa pagar, como para o município também, é recuperar esses créditos, essa carteira de crédito que está em dívida ativa. Porque no município, enquanto esses créditos não são recolhidos, é uma carteira que está morta. O município não tem esse recurso para aplicar na cidade. Então, para o município é importante, porque ele recupera esses créditos e pode investir na cidade. Passa a ter receita para investir. E para o contribuinte, porque ele tem uma facilidade. Então, são duas razões. Ele entra no caixa livre de investimento do município. Então, pode ser aplicado na educação, na saúde, no asfalto, na creche. Então, fica livre para o prefeito, o gestor, destinar esses recursos para a cidade. Ele não é engessado especificamente numa área, mas pode ser usado em todas essas áreas que o município atua. Lembrando que este mês, o contribuinte ainda pode parcelar em até quatro vezes. No mês que vem, em três. No mês seguinte, em outubro, só em duas vezes. E o período para pagamento à vista vai até o dia 20 de dezembro. Então, o refi se insera nesses moldes, o atual que está vigente, em 20 de dezembro. No próximo domingo, dia 4 de agosto, os turistas que visitarem o Parque das Aves terão a oportunidade de conhecer mais sobre as características e curiosidades das corujas. O Parque das Aves está com uma programação especial para o próximo domingo, dia 4 de agosto. O atrativo está organizando um evento que celebra o Dia Internacional da Conscientização sobre as Corujas. Das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, os turistas terão a oportunidade de conhecer mais essas aves. Além de interagir com os educadores do parque, que irão passar informações sobre as características das aves, a adaptação à vida noturna, quais espécies habitam na Mata Atlântica, principais ameaças e outras curiosidades. O objetivo do evento é sensibilizar os turistas que fazem o passeio, já que as corujas são importantes para o controle de população de roedores, répteis e aves menores. E o DC Notícias Web de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho